Quero dizer de quão positiva e frutífera foi a nossa convivência nesses anos que estamos juntos no Senado. Quero também cumprimentar a senadora Neura Delmarque, que veio especialmente para assistir esse seu pronunciamento. Mas quero muito lhe agradecer as contribuições que deu há tantas vezes que eu estava aqui falando da tribuna e Vossa Excelência normalmente sempre me fez a partes muito construtivos e da melhor qualidade. Parabéns à Vossa Excelência que tão bem representou e dignificou o povo de Santa Catarina. Eu, senhora presidenta Vanessa Graziottin, na última quinta-feira eu estive presente a um grande simpósio de avaliação do programa Brasil Sem Miséria, e onde a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, fez um levantamento de todos os resultados de programas para inclusão social no Brasil, de responsabilidade de seu ministério. E eu gostaria aqui de assinalar alguns dos principais resultados mostrados por ela. Primeiro, o perfil da extrema pobreza, indicando que o núcleo da pobreza no Brasil é constituído de 71% de negros e negras, 60% na região Nordeste, 40% de crianças e adolescentes até 14 anos. Os eixos do Plano Brasil Sem Miséria envolvem, primeiro, o diagnóstico, o mapa da pobreza e o esforço de aumentar capacidades e oportunidades através da garantia de renda, de inclusão produtiva urbana e rural, acesso a serviços, a melhoria da renda e do bem-estar. Com respeito à garantia de renda, nestes últimos anos, do governo da presidenta Dilma, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. O Bolsa Família teve um benefício médio mensal aumentado 84% acima da inflação. Mais de 1,37 milhão de famílias foram localizadas e incluídas no Cadastro Único com a busca ativa. A inclusão produtiva urbana resultou em 1,5 milhão de matrículas no Promatec, 3,6 milhões de operações de microcrédito com beneficiários do Bolsa Família, 478 mil empresas e microempreendedores geridas por beneficiários do Bolsa Família. A inclusão produtiva rural resultou em assistência técnica, recursos financeiros e insumos para 354 mil famílias, 750 mil cisternas instaladas desde o início do Plano Brasil Sem Miséria, 1,1 milhão de cisternas nos governos Lula e Dilma, 88,1 mil cisternas de produção e outras tecnologias sociais entregas a acesso a serviços do desenvolvimento da primeira infância, 702 mil crianças do Bolsa Família foram matriculadas em creche, 66% de aumento de recursos destinados à alimentação escolar, 9,1 milhões de crianças beneficiadas com a distribuição do sulfato ferroso e vitamina A. Com uma análise multidimensional da pobreza, salientou a ministra Tereza Campello, que caiu em 24% a taxa dos chefes de domicílio sem instrução em todo o Brasil. A queda entre os 5% mais pobres chegou a 36%. Entre os mais pobres, cresceu em 138% o número de pessoas com ensino fundamental completo. A frequência escola das crianças entre 6 e 14 anos foi quase o dobro entre os 5% mais pobres, sendo quase 5 vezes mais rápido o avanço no acesso da população 5% mais pobre à rede geral de água. O avanço no acesso à água em geral foi 5 vezes mais rápido entre os 5% mais pobres. Foi 3 vezes mais rápido o avanço ao escoamento necessário entre os 5% mais pobres. O acesso à energia elétrica avançou 5 vezes mais rápido entre os 5% mais pobres. O acesso à geladeira ou freezer dos 5% mais pobres aumentou em 68%. O avanço no acesso ao telefone celular de quase 700% no período para a população 5% mais pobre. A terceira maior redução do número de pessoas subalimentadas no mundo, segundo a FAO, de 2002 para 2014, houve 82% de redução, chegando a 1,7% a população em subalimentação no ano 2013. Houve uma evolução da taxa de extrema pobreza que efetivamente diminuiu. A evolução da pobreza crônica, que era da ordem de 8,3% em 2002, chegou a 1,4% em 2013. E segundo o Banco Mundial, a evolução foi de 7,3% em 2002 para 1,4% em 2013. O indicador de pobreza multidimensional crônica por região mostrou que em todas elas houve um progresso de diminuição de pobreza. E com respeito à raça e cor para brancos e amarelos, houve diminuição de 4,5% em 2002, passou a 0,5% em 2013. Os pretos, pardos e indígenas eram 12,6% que estavam em condição de pobreza crônica em 2002, passaram a 1,7% em 2013. E no que diz respeito ao indicador de pobreza multidimensional crônica por tipo de família, por exemplo, para famílias com pelo menos um filho com 6 anos ou menos, era de 13,4% em 2002, passou a 2,1% em 2013. O indicador de pobreza multidimensional crônica, tanto para a área urbana quanto a área rural, diminuiu significativamente de 4,7% em 2002 para 0,4% no setor urbano. E na área rural, diminuiu de 28,6% em 2002 para 4,9% em 2013. E a evolução da pobreza monetária urbana e rural, diminuiu de 24% em 2001 para 9,1% em 2013 na área rural, de 7,2% na área urbana para 3,1% na área rural. Eu peço, senhora presidenta, que possa ser inserido o relatório completo da ministra Tereza Campelo. E gostaria, amanhã eu vou assinalar melhor, alguns dados que indicam, segundo estudos dos professores Marcelo Medeiros, Pedro Souza e Fábio Ávila Castro, da Universidade de Brasília, que, quando considerados os dados do imposto de renda e das pesquisas domiciliares, teria havido, entre 2006 e 2012, uma estabilidade na desigualdade no Brasil. Ainda há pouco, na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, nos mostrou que, segundo o IBGE, a população abaixo da linha de pobreza passou de cerca de 34% em 2004 para algo em torno de 14% a 15% em 2013. Mas voltarei amanhã a esse tema, quando farei o último pronunciamento de minha autoria nesses 24 anos como senador e me inscrevi como primeiro orador na sessão de amanhã. Muito obrigado. Senhora Presidenta Vanessa Grazi.